Alô meus queridos irmãos, pastor Moabel, vou ler na palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, versículo 3, a última parte do versículo que diz Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo Meus queridos irmãos, havia muitas previsões para que muita desgraça acontecesse no final do ano 2012 Porém nada aconteceu, é interessante notar que até mesmo obreiros gastaram seu precioso tempo Para fazer predições Toda pessoa que faz uma predição e erra, nunca mais se deve ouvir nada dele Sabe por quê? Porque ninguém sabe, a Bíblia diz que ninguém sabe Se ninguém sabe, ninguém sabe Se a palavra diz, ninguém sabe Aqui no final do ano 2012 Falava-se muito nas predições dos maias Meus amados irmãos Vamos usar a nossa consciência e a nossa inteligência Se temos alguma inteligência Eu trabalhei, como já disse várias vezes, para uma firma prestadora de serviço para a NASA E fiquei nove anos trabalhando, entrando na NASA e saindo Encontrei até cientistas brasileiros E também de muitos países E conversei com todos Porque eu era da área do transporte Eu conversei com eles todos E é muito bom falar com cientista Conversar com cientista Saber o que ele tem em mente E deixar de ouvir um cientista Para ouvir um índio do passado Que já está morto há muitos anos Que não resta nada deles A não ser pó e ossos E predições que eles deixaram escritas Que foram interpretadas a bel prazer Isso é uma grande tolice Portanto, todo pastor Que usou seu precioso tempo Dizendo para as pessoas Armazenar comidas Dá para ver Que esses Esses homens Eles têm que voltar Para o primário E começar a estudar de novo Ir para um seminário Sério E aprender a palavra de Deus Para depois subir no público E falar ao povo de Jesus A única coisa que importa Neste mundo podre que vivemos É que Jesus é o salvador De todos os homens Existe um Eu diria uma bandidagem Eu não sei o que dizer mais Que apela para o povo dar o dinheiro Olha meus irmãos Deus Não quer Aqui nesta vida Ninguém rico Vou lhes dizer Por que Mais de duzentas vezes Na bíblia Deus quando se refere ao rico Se refere com palavras Duras E oitenta e quatro vezes Ele fala sobre o pobre E sempre com palavras Brandas e mansas Vocês entendem? Jesus chegou a dizer Que é muito difícil Um rico se salvar Muito difícil Muito difícil E se ele diz que é muito difícil É muito difícil Outra coisa Deus não queria nem que Israel Tivesse cavalos Muitos cavalos Para não pôr a sua confiança Nos cavalos Chega a dizer Uns confiam em carros E outros em cavalos Mas nós faremos menção Do nome do Senhor Deus queria que Israel Dependesse dele E Deus quer que a igreja Dependa dele Ora Tenha paciência Se eu tenho uma rede De padarias Que produzem milhares De pães Todos os dias Como é que eu vou orar O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Vocês entendem? Nós Nós temos que depender De Deus Eu sei que é muito difícil A gente chegar ao ponto E dizer assim Não Eu dependo de Deus O próximo aluguel Que eu vou pagar Será com a ajuda De Deus Seria muito melhor Se nós tivéssemos A casa nossa Ou assim por diante Mas Deus quer assim Que nós dependamos Dele É Se não for assim Nós nunca seremos Obedientes a ele E a sua palavra Lamento por aqueles pastores Que perderam Seu precioso tempo Assustando as ovelhas Com essa história De 2012 E as profecias Do Maia Vamos ver as profecias Da palavra de Deus E não as profecias Maias Os maias Viviam Embriagados Nas bebidas E Em maconha E outras coisas mais É o que a história diz E aí escreveram aquilo Produzir provavelmente Doentia Entramos no ano 2013 Eles disseram Que parte do Brasil Seria destruída Inclusive Santa Catarina O meu estado Seria totalmente destruído Desapareceria do mapa Pois Santa Catarina Está mais Produtiva Do que nunca antes E todos aqueles estados Nada aconteceu Portanto Pastor Lamento Por você Cair No descrédito Eu devia dizer O seu nome Para que as ovelhas Se alertassem Da sua pouca inteligência Mas Este ano Vamos servir o Senhor Com toda alegria Com toda felicidade Em nosso coração Porque O Senhor Virá buscar A sua igreja Ele virá buscar A sua igreja E este ano Vamos trabalhar Ainda mais do que O ano passado Que Deus nos ajude Muito obrigado A todos vocês Amém Tchau 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 Obrigado.